Vocês lembram do segundo sabão que eu fiz, né? A segunda modificação que eu acrescentei sal. O que eu quero mostrar com vocês com isso? Que daqui a gente pode transformar num vênis de líquido, porque se a gente vê a composição que a gente colocou, né? A gente colocou o vênis, a gente colocou duas barras de sabão glicerinado, a gente colocou sal e a gente também colocou bicarbonato. Se quisesse ter colocado vinagre, ia fazer aquela pequena separação. Então agora se a gente for transformar no líquido, pode colocar o vinagre, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar o restante que ficou aqui. Lembra que eu não terminei de colocar do bicarbonato de sódio, acho que eu tinha colocado 100 e coloquei só 50. Então 50 tá aqui, a água já tá no fogo fervendo. A única coisa que eu vou fazer é acrescentar o sabonete branco. As pessoas falaram pra mim assim, André, é só pó de luxe? Eu só uso esse. Vocês já viram que eu só uso essa marca aqui. Não tenho necessidade de fazer no ganho não, mas gente, eu uso essa marca aqui. Eu vou ralar, tá? Vou colocar aqui nessa bacia, vou derreter. Vamos acrescentar toda essa bacia maior aqui, porque essa menor não vai dar, tá? Então nós vamos acrescentar tudo a uma bacia maior. Então, ao segundo sabão modificado que eu fiz, que já coloquei até no ar hoje, tá? Nós vamos transformar ele num vênis líquido. Então, com isso, o que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo ensinar vocês a não perderem material. Entendeu? Porque muita gente fala assim, ah, eu perdi meu material. Outra, ah, o meu endureceu. Ou então, ah, o meu não enrijeceu, o meu não ficou durinho igual o seu. Então você não vai perder mais material, porque você já sabe, quando o teu não ficar durinho, igual o do canal ficou, você vai acrescentar mais água, vai acrescentar só mais um sabonete, vai transformar ele em líquido. Vai transformar ele de barra, que não ficou muito em barra, você vai poder fazer ele um sabão em pasta. Se não tiver sabão em pó ou água sanitária, você vai poder lavar a louça. Ou você vai aproveitar e colocar, que eu quero até mostrar a vocês, o pano de prato que eu lavei, ó, que eu lavei com coisa, ó, limpou, tá? Ó, aqui ó, tá limpinho meu pano, graças a Deus. Limpou, não ficou amarelo, vocês sabem que a minha água aqui é amarela, e mesmo assim não ficou amarelo, tá? Então resolveu, isso aqui funcionou como se fosse um vênis. Eu coloquei só isso aqui com os panos de prato todos de molho, né? Como eu faço geralmente, eu tiro a sujeira, eu tiro aquele café que gruda, né? Eu geralmente tiro. Dessa vez eu não fiz assim, eu coloquei a água, coloquei com a sujeira que tava pra eu ver. Esse aqui eu dei uma esfregadinha pra vocês verem, mas os outros eu não dei esfregadinha alguma. E a sujeira saiu, graças a Deus. Então por isso que eu tô passando pra vocês. Aí, o primeiro, como tinha sabão em pó, eu deixei, eu tô colocando na máquina pra eu lavar roupa, junto com o sabão líquido que eu fiz. E esse aqui, nós vamos transformar ele em vênis líquido. Só que eu vou acrescentar um sabão de 90 gramas branco e mais 50 ml, ou 50 gramas, porque eu vou transformar ele em líquido, por isso que eu falei ml, né? Do bicarbonato que eu não usei, gente, tá? Então isso é pra que vocês possam aproveitar tudo aquilo que vocês acham que deu errado. Então, de barra nós transformamos ele em pasta. Se não tivesse sabão em pó e o cloro, nós poderíamos lavar a louça, que seria uma pasta. Mas como ele é um clareador, nós colocamos em cima da roupa ou colocamos de molho o pano de prato e ficou limpo. Assim também podem ser as blusas de escola, porque as crianças sujam. E eu coloquei ele sujo porque eu não tô podendo fazer força, vocês lembram disso. Então eu fiz um teste. Graças a Deus mostrei o pano aqui a vocês, deu certo. Tá limpinho, limpo, 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 graças a Deus. Então, agora nós vamos transformar esse sabão aqui, que eu fiz a modificação, o segundo, que eu acrescentei de sal. Nós vamos acrescentar um sabão. Eu vou derreter ele, tá, gente? Vou ralar primeiro. Vou mostrar a vocês assim que eu terminar de ralar. Vou acrescentar água morna aqui. E nós vamos transformar ele em líquido pra gente usar na roupa também. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Um beijão. Gente, só pra que vocês vejam, tá? Eu tô ralando o sabonete. Porque algumas pessoas falam que eu não ralo. Então tá aqui eu tô ralando devagar. Tá? Devagar, mas eu tô ralando. Já, já eu vou botar no fogo. Pra poder derreter, tá? Como eu disse a vocês. Tá, gente? Tá aqui, ó. Tô ralando. Não fantasiai, não. Daqui a pouquinho a gente vai. Gente, acabei de ralar, tá? O sabonete. Tá bom? O sabonete branco. Como eu disse, eu não uso lux. Se você não tiver lux, não tem problema. Deixa que ele seja branco. E não seja tão cremoso. Entendeu? Quanto aquele que nós temos. Esse aqui, ele tem manteiga de carité, tá bom? Então eu vou pegar esse sabão aqui, ó. Vou botar na panela pra derreter. Eu vou levar lá pra derreter. E esse aqui agora eu vou derramar aqui dentro da bacia. Tá? Vou colocar esse aqui agora lá pra derreter. Só um momento. Só um momento. sabão líquido, tá? Então ó, pasta. O vênish pasta, que nós inventamos, né? E graças a Deus limpou o pano de prato. Que foi o que eu fiz a segunda modificação do nosso sabão em barra com vênish. Tá bom? Então nós estamos tirando ele aqui. Pra gente poder fazer outra. Outro laboratório do teste. Outra modificação. Tá? E os cachorros estão brigando. Os cachorros estão brigando. Bem na hora de eu estar aqui gravando, meus cachorros estão brigando. Então, meu filho já foi lá pra ver o que que tá acontecendo. Então, gente, agora eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui agora, tá? Eu disse que eu posso usar até dois litros aqui. Pra gente poder... E eu vou usar o bicarbonato. Tá? Vou usar o bicarbonato. Então eu vou colocar aqui agora 800 ml de água. Fervente, olha gente. Tá? Tá quente a água. E eu vou bater com o mixer, tá gente? Vou bater com o mixer, sim. Ó, eu falei que eu vou colocar dois litros de água. Mas se eu achar necessário colocar três, por quê? A gente tá aprendendo a fazer, aproveitar o material e não perder o material. Tá lembrado que eu falei pra vocês? Que seria pra vocês aprenderem, ó. Hoje a gente não precisou usar o mixer tão cedo, tão ó. Tá? Então eu vou derreter. Eu vou até colocar um litro já a mais, porque eu acredito que vai precisar de um ou dois litros mais de água. Inicialmente eu pensei que precisaríamos somente de mais dois litros. Tá? Mas como eu costumo fazer na hora, eu não gravo pra depois dar corte. Porque vocês veem que eu até mostro eu derrubando câmera e tudo pra vocês. Lógico que isso não é bom, né? Bom é uma boa edição. Então aqui, ó. Ele tá bem... Então nós vamos acrescentar o sabão que tá derretendo. Tá? Eu vou lá ver se ele já derreteu. Por último nós vamos colocar o bicarbonato. Tá? Que tá aqui, ó. Já dissolvi em água. Fervente, tá? Se transformou em 100ml. Mas nós sabemos que só tem 50 gramas dele em pó. Tá bom? Bom, gente. Vou colocar agora um litro e 100ml. Tá? Eu dissolvi o sabonete em um litro e 100ml de água. Tá bom? Um litro e 100ml. Prefiro em falar assim. E 100ml eu também dissolvi o restante do bicarbonato que tava reservado. Tá? Então eu estou colocando agora o sabonete derretido. Tá? Tá? Tá com um pouquinho quente. Tá com um pouquinho quente. Isso que é que não frio. Esse é o mesmo com essa colher. Esse é o mesmo com a outra. Como eu disse, eu vou bater com o mixer. Já coloquei mais dois litros de água. Lembra que eu falei? Que eu coloquei mais dois litros de água. A gente vai ver se ele vai ficar espesso. Ó. A gente for deixar ele assim. Ele vai ficar nem lá nem cá. A gente vai ter que deixar ele esperar ele descansar bastante. Porque a gente vai esperar ele descansar. Tá? Aqui, ó. Como é que ele ficou, ó. Meio cremoso, como quem vai enrijecer. Mas só que nós vamos colocar mais água. Lembra? A gente pode colocar o vinagre se você quiser. Você pode colocar o vinagre. Porque o vinagre é bactericida, fungicida. Ajuda a clarear. Tá? Tira mesmo a sujeira, gente. A gente vai fazer outros testes com o vinagre. Pra limpar o fogão. Pra facilitar. Faço muito disso porque minha mãe também vai fazer 70 anos agora. Minha mãe já... Não tem muita força assim, né? Então, ela pede muito pra eu fazer as coisas pra ajudar ela. Então, isso aí. Ela... Eu cheguei lá embaixo hoje e ela falou assim... Cadê meu vênus? Cadê meu vênus? Então, é igual a todo mundo. Precisa de ajuda, né? Ela tá cuidando de mim. Eu agora, eu cuido dela também. Uma ajudando a outra. Então, gente. Ó como é que ficou aqui. Tá vendo? Aqui ele tá. Se a gente deixar sem colocar assim... Será que ele vai enrijecer? A gente pode fazer um teste. Se vocês quiserem. A gente pode fazer um teste. Porque a gente acrescentou o quê aqui? Um sabão branco. Não foi isso? Sabonete branco. Então, eu vou botar o bicarbonato e vou experimentar pra ver se vira pedra de novo. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas não é o que eu vou fazer, tá? Eu vou transformar ele em líquido. Acrescentei o sabonete branco pra poder ter mais um pouquinho de potência. Poderia aumentar aqui, colocar Lauril, se eu quisesse. Glicerina, mas não vou. Porque o meu sabão já tem glicerina. Tá? Tem bastante espuma. Tá certo? Então, aqui eu só vou acrescentar agora os dois litros de água e o bicarbonato de sódio que tá ali. Tá? 50 ml. Ou 50 gramas que eu peguei e acrescentei 100 ml. Tá bom, gente? Mas eu vou deixar pra colocar por último. Eu vou pegar a água e já volto. Vamos colocar a água então, gente. Aqui eu tô com dois litros. Já amornei só, tá? Vou colocar um litro. E vou mexer. Pra ver como vai ficar. Vem que eu disse que ia bater com o mix, mas graças a Deus até agora não foi necessário. E acho que vai dar até pra gente colocar mais água. Vamos ver. A gente vai deixar descansando. Tô vendo a espuma aqui. Tá? Vou colocar mais... Vou colocar mais... Opa, colher. Não vai me bagunçar não. Deixa eu pegar mais, ó. Que aí não cai. Ó, vê, gente? Que tá até grudando aqui, ó. Tá bem fortezinho, não tá nada ralo, nada aguado, não. Mais um litro. Então, no total, a gente acrescentou 4 litros de água, gente. Presta bem atenção. E a gente vai terminar de colocar o... Bicarbonato. Bicarbonato. Isso, se quiser, né? Porque agora que vai entrar o mix, eu vou bater. Então, por aqui você já vê, ó. Então, aqui a gente já deve ter uns 5 litros de vênish. Ou branqueador, tipo vênish. Né? Quase 5 litros. E a gente fez isso aqui com a metade da receita. Então, isso é pra vocês verem que nada tá perdido. A gente pode aproveitar tudo, gente. Desde que a gente se interesse e aprenda. O que eu tô querendo passar pra vocês? Que vocês já sabem fazer isso aqui. Entendeu? Que a gente já aprendeu a fazer. Vocês só precisam ver os vídeos e fazer as combinações. Ver os valores das fórmulas. Logo que a gente não vai, né? Chegar no fogão, meter o alto, meter tudo. Não tô falando pra vocês fazerem isso. Mas tô falando pra vocês pesquisarem o que vocês são capazes de fazer. E não jogar material fora. Como tem gente que fala. Ah, eu tive que jogar o meu todo fora. Ou o meu ficou todo babento. Ou o meu ficou todo isso. E eu não consegui. Então, eu não quero isso, gente. Quero que vocês aprendam. Tá certo? Assim. Eu vou agora bater com o mix. Vou iniciar, tá? Batendo com o mix. Tá aqui. Meu mix. Ó. Pra vocês verem. Vou só desligar pra não ficar dessas doerras todas. Já bate os cachorros, né?